Boa tarde galera, daqui é mais um desafio Daqui é Tchokinoy Vai começar o desafio agora Abaixar aqui o formato, aqui está muito alto Pronto Aqui, cada vez que você jogar Ele joga aqui, está mais no Play Store Ele joga aqui, isso é um novo Vou jogar na primeira casa, quem já jogou Mas você é só perder Daqui é por pontuação, quanto mais pontos maior Cada casa tem a quantidade de pontos Que é daqui 85, a primeira casa Vou jogar uma vez, para quem jogou Só perder e desistir Vou mostrar Se você tocar em Tchokinoy, você perde Vai dar infração Aí vai de novo Cada bonequinho aqui, ao redor desse boneco aí Vermelho aqui Você toca no vermelho um bocado de vez Para você mais pontos Se aparecer uma maleta, toca um bocado de novo O azul também Nunca toque em Tchokinoy Vai de novo Hum Amalero Tchokinoy Não aperta nele não Vermelho Tchokinoy, não aperta Não aperta Hum Vocês viram? Porque minha internet aqui está ligada Está mostrando o joguinho aqui Mas quem está gostando desse vídeo aí Se inscreva no meu canal Curta esse vídeo Vai para o próximo A casa número 1 Vocês viram A casa número 2 Que eu abri Que é faroeste Fazer ser rápido no gatilho Sempre apertar onde está a contagem Olha a contagem pessoal 3, 2, 1 Aperta sempre onde está a contagem Aí Vire De novo De novo 3, 2, 1 Vire de novo Atire Pegou nele Consegui de novo Para ver a casa agora Número 3 Aqui é para você contar Quantas peças aparecem Que é ser rápido Talvez aparecem os números aqui embaixo Seja rápido É até errado Dei infração Mais uma vez Mais uma vez Crescer muito rápido Se você for devagar Aí perde que nem eu Chega de menina Vai para outra casa Foi na 3 Na 4 Agora daqui Que eu não estou conseguindo passar Para pegar a galinha Sempre quando ele pensa Você está aqui Amarela Você aperta O botão da galinha Está indo Vou mostrar agora Como é Aperta 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 A galinha Aperta Sempre apela Mais uma vez Para você Precisa mais atenção Peguei ela Peguei ela Valeu galera Para assistir esse vídeo Aqui tem muita casa Na casa 5 Eu não consegui chegar Na 5 ainda não Está vendo 10, 11, 12 Em breve Cabe a casa 12 13 que liga Aqui eu jogar Desse avião Esse daqui Onde tem a caveirinha Aqui no meio Vou jogar ela Vou jogar ela Aqui no face Me desafiando Vai ver se vai conseguir Não acredito Eu perdi Esse daí Foi um anônimo Que me desafiou Mas Deixe para a próxima Quem gostou Se inscreva no meu canal Deixe seu like Muito obrigado galera Por mais um vídeo O jogador anônimo Ganhou contra eu Aqui Ele ganhou 2 pontos Mas é bestilhinha Até o próximo vídeo Esse jogo Foi no prehistória Ele está no prehistória Olha aqui Desafio impossível Tchau que nós Muito obrigado galera Por mais um vídeo Se inscreva no meu canal E dê seu link Até o próximo vídeo